Nossa, eu jurei essa aí, acabei aqui ó, vocês podem ver, mostra aqui, vem aqui perto, ó, serviço de qualidade aqui, botei aqui, botei uma abraçadeira aqui, mostra que perto aqui ó, ó, aqui ó, entendeu? Aí botamos aqui, uma mangueira aqui ó, ó, pra não molhar muito, já aqui, como a máquina, ela não tá funcionando por causa do botão, deixa eu mostrar o botão aqui, por causa do botão aqui, aí deixa eu dormir aqui e botar isso aqui né, que é meio, que é meio que faz sem gambiar aqui, aí aqui, vem aqui, ó, aí fizemos esse improviso aqui ó, aí botar uma fita aqui, mas é isso aí galera, vocês tem que aprender comigo cara, eu sou o cara mais profissional, peraí, peraí, vou pegar meu capacete aqui, pegar meu capacete aqui, cadê meu capacete? Cadê meu capacete branco, rapaz, tem que me espitar? Eu sou profissional cara, entendeu? Pega meu capacete lá, e eu tomo só sem meja boa, não é essas por... Eu não gosto de raiva, eu gosto de... Me dá meu capacete aqui, me dá meu capacete aqui, ó, vocês tem que me respeitar rapaz, me respeita, que eu sou autoridade, E aí... Aí...